Hoje Hoje não dormi direito, arrumando um jeito pra me consolar Vejo o quarto vazio e eu aqui sozinho a me lamentar Olho as fotografias e essa noite fria vem me torturar Sonho que isso seja um sonho e que do meu lado você possa estar É, a solidão machuca o peito, é, eu sei que até faltou respeito Eu daria tudo, tudo pra você voltar É, te quero nu em minha frente É, minha proposta é indecente Pois quem ama de verdade sabe perdoar Beija, minha boca rasga Minha roupa fala que não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Beija, minha boca rasga Minha roupa fala que não me esqueceu Que seu amor ainda é meu É, a solidão machuca o peito É, eu sei que até faltou respeito Eu daria tudo, tudo pra você voltar É, te quero nu em minha frente É, minha proposta é indecente Pois quem ama de verdade sabe perdoar Beija, minha boca rasga Minha roupa fala que não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Beija, minha boca rasga Minha roupa fala que não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Beija, minha boca rasga Minha roupa fala que não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Beija, minha boca rasga Minha roupa fala que não me esqueceu Que seu amor ainda é meu Seu amor ainda é meu